Temos 5 minutos, assunto, eu não desejo a ninguém, eu não desejo a ninguém, mas para os cantadores eu desejo muitos aplausos, muitos aplausos, Zé Guelmar, Pizé Alvino. Quando a cidade se alaga, casa é desmoronada, é muita lama na rua, água cobrindo a calçada, eu não desejo a ninguém, nenhuma cidade alagada. Não desejo ao camarada ser viva de um marginal, pelos lugares da rua, ou que alguém fique mal, sem nenhuma companhia no leito do hospital. Mal vizinho, velho animal, joga praga em um sobrinho, joga praga no exavó, joga praga no padrinho, eu não desejo a ninguém, as pragas e o mal vizinho. Não desejo ao caminho que nem todo mundo sonha, que um filho deixa a escola e se envolva com maconha, matando o pai de desgosto e a sua mãe de vergonha. Mulher que não tem vergonha, carrega a droga no peito, passeio com as colegas, deixa a criança no leito, não desejo a nenhum homem, nenhuma mulher desse jeito. Eu não desejo o sujeito a ir, votar no caipora, que depois que ganha passa um mês em casa e dez foras, sem pisar nem no batente da casa que o pobre mora. Cantador que não decora, leva as vidas de pandim, quando se lembra da canta, me esquece do mal finim, eu não desejo a ninguém, um cantador quanto é ruim. Eu não desejo o pandim de guerra em nossa nação, E o cabra viva te dando o sangue do seu irmão, porque assim quem faz passa longe dos campos da salvação. Criança que cai no chão, que brinquedo desmorona, chora tanto todo dia que na dor pega carona, eu não desejo a ninguém, uma criança chorona. Se eu viver como maradona, se trocar das marginais, conflito de guerra grande, coisas de Deus, pai, dos pais, ou dá um jeito ou o mundo marcha pras horas finais. Não quero perder a paz, que isso não me convém, Eu não quero espantar rabos que roubam no armazém, E o que eu não quero pra mim, eu não desejo a ninguém. Eu não desejo também, nos cantos que não vou cantar, Que o cabra não faz que vá o fim do outro lugar, Porque no fim das contagens todo mundo quer ganhar. Jesus é para salvar, sua força nos conduz, Jesus é nosso caminho, Jesus é a nossa luz, Não desejo pra ninguém, uma vida sem Jesus. Eu não desejo uma cruz de mulher que faz novela, Por tudo achando que o homem só porque casou com ela, É obrigado a ser jeque dos paus da gangalha dela. Mais, 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 aplaudes para Se a vir, Luiz, se a viola. Quis o destino que tivéssemos um desafio no modo de sete, Justamente na outra dupla, Para fechar naquele clima lá em cima, tá? Então, vieram juntos não, né? Graças a Deus. Graças a Deus não. Já disse, o clima fica muito ruim para você fazer o desafio. Volta... Essa aqui é antes do desafio Vamos ver depois do desafio Se tem esse carinho todo Atenção plateia Membros da campanha do Jogador Atenção poetas Modestão sílabas, 4 minutos No palco da ABB Quem canta muito sou eu No palco da ABB Quem canta muito sou eu Cadê os aplausos? Mais, mais, mais aplausos Na Javiola e Zé Alvino É grande a minha didata Em qualquer competição Sou a fera do sertão Na ciência eu tenho placa E se eu for cantar de formato Tem pausa em conversa o meu Placa mãe que se estendeu Tem binário em HD No palco da ABB Quem canta muito sou eu Tudo isso me convém Fica templo do meu verso Estrelas do universo Romance de Pedro 100 Minha cantoria tem Um poema de Alizeu Um sermão do Galileu E um samba do AGB No palco da ABB Quem canta muito sou eu Meu talento se adianta Que cantando eu não sou fardo Na virola eu não me valho Só no grito da garganta Sentou do meu lado Ou canta demais Ou vai pro pneu Ai mundo se escondeu E só vai sobrar pra você No palco da ABB Quem canta muito sou eu Você é a expressão Que eu também quero usar Fui nascido em um lugar De milho, fardo e ferrão Com o palco da ABB Com o palco da ABB Quem canta muito sou eu Do começo até o fim Do começo até o fim Não temo a nenhuma soita E daqui pro final da noite Você vai comer capim Você diz que tá em mim Desde a quinta de Teseu Desde Buda até Alizeu Mas eu duvido o que tem No palco da ABB Quem canta muito sou eu Nessa sua camponia Não tem gereta e nem rua Não tem o brilho da lua E nem a barra do dia Não tem o gel de Maria Nem os livros do liceu Nem as peças do museu E nem o riso de maiteiro No palco da ABB Quem canta muito sou eu Na arte sou corajoso Com uma violão na mão E em qualquer competição Um canto sem ficar nervoso Você é muito famoso Daqui pra outro apogeu Mas meu nome se estendeu Que só rama em mãos Do palco da ABB Quem canta muito sou eu Tenho um fruto com sabor Me arranjo para o meu ninho Tenho a ponta do espinho Tenho a essência da flor Na luta do cantador Eu subi, você desceu Eu nasci, você morreu Tá doido, não sei porquê No palco da ABB Quem canta muito sou eu Através desse meu dom E canto, dou um show E pronto a plateia que eu sou Melhor do que vento é bom Você de carlinho Você de carlinho que é bom O talento se estendeu Mas só que no verso meu Pode mudar por CD No palco da ABB Quem canta muito sou eu Minha aventura Minha aventura é grata Porque tem literatura Para quem ama cultura E pra quem marcou essa data Você parece batata Que é do chão seco nasceu Como o tempo acudreceu Presta tempo pra pure O palco da ABB Ele me inventa Mais, 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 mais Mais, 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 mais Atenção para a Atenção para a Atenção para a Atenção para a Atenção para os membros da Comissão Jogadora Bota da Cassina do Tempo 4 minutos Sem Domingos Tomás a cantoria Não é mais como era antigamente Sem Domingos Tomás a cantoria Não é mais como era antigamente Zé Alvino disse O cemitério é a cela feita para corpos mortais O roveiro é carcereiro Que prende e não solta mais E o caixão, a viatura Que leva o corpo e não traz Salve, salve Zé Alvino Zé Viola Empolgado Cantando na Itacoalitica do Norte Pão de Azul, que é município de Itacoalitica Desci A mulher do meu sertão não tem medo de fracassos Um menino caminhando Um no bucho Outro no braço E o marido dizendo Se quiser mais o meu faço Salve, salve Zé Viola Sem Domingos Tomás a cantoria Não é mais como era antigamente Pode apalir, apalir muito Zé Viola e Zé Calvino Com Domingos não tinha tanto alarme Com Domingos só tinha muita fé No lugar que Domingos pôs o pé Ficou maca rica e não é covarde Tinha cinza que cai no fim da tarde Quando o sol se aproxima do poente Tinha o brilho da barra do nascente Quando o sol vem trazendo um novo dia Sem Domingos não mais a cantoria Não é mais como era, amiga Lá em todo o seu nome se estendeu Foi bom pai de família e com marido Em 1937 foi nascido e em 2018 faleceu Todo dia tristão e do penso eu Conversando demais com minha gente Que outro vale pra ter sua patente Nessa terra da gente não se cria Sem Domingos não mais a cantoria Se encontra bastante diferente Foi Domingos que veio pra sorrir Foi Domingos que veio pra cantar Nessa luta eu gosto de imitar Eu imito os trabalhos de Valdir Eu imito Tião e Moacir Eu imito Benoni e Zé Maria Mas não sei imitar a melodia Que Domingos mostrou diariamente Sem Domingos com mais A cantoria não é mais como foi Que Domingos com mais O seu nome na arte popular Vez enquanto no mundo se arremessa E na montagem no verso muito peça Que nem eu nem ninguém sei colocar Tem um povo que quer lhe imitar Viola e seu jeito experiente Mas eu digo pro povo francamente Quem é gente na terra não se cria Sem Domingos não mais a cantoria Não é mais como era, amiga Sempre foi uma grande criatura Com os arpejos sublimes da viola Seu repente servindo de escola Sua frase trazendo uma impostura No caminho sublime da cultura Ele foi um poeta competente Quem marchou pra pisar no seu paté Encontrou café, quente e água fria Sem Domingos não mais a cantoria Não é mais como era, amiga Foi Domingos ruim de se imunir Digo assim pra que o público não me estranhe E um poeta de peso que outra mãe Vai dar muito trabalho pra parir Foi na linha do velho ou assim Foi poeta famoso e competente E quem escuta o seu nome de repente Pode até não chorar, mas se arrepia Foi Domingos Tomás Sem Domingos Tomás a cantoria Não é mais como era, amiga Vamos amaldir Domingos Tomás Zé Olvino e Zé Viola Zé Olvino e Coeta Suas considerações